Uma boa parte dos sistemas de produção de leite no Brasil utiliza animais de raças europeias, principalmente holandesa, mas também jersey e pardo suíça. São raças especializadas na produção leiteira, mas por terem sido selecionadas em países de clima temperado, não se adaptam adequadamente às condições de manejo prevalecentes no país. Sofrem estresse térmico e alta incidência de ecto- e endoparasitas, apresentando um desempenho produtivo e reprodutivo normalmente muito aquém do seu potencial. A solução para esse problema é a criação de condições artificiais que aproximam o meio ambiente de produção às condições de origem dos animais. Esse tipo de manejo tem proporcionado melhores desempenhos, mas o custo de produção se torna muito elevado. Diversos estudos têm mostrado que a pastagem tropical é a fonte de alimento de menor custo para os bovinos. Manejada intensivamente, apresenta alta produção de forragem, com menor uso de mão de obra, porque o gado colhe o próprio alimento. Considerando a baixa viabilidade da utilização destas pastagens por animais de raças europeias, teríamos como alternativa a criação de raças bovinas mais adaptadas ao nosso meio ambiente, como é o caso dos ebuínos. Os animais dessas raças, de fato, têm condições de produzir leite a pasto, com baixo consumo de suplementos alimentares concentrados e reduzido o uso de produtos veterinários para controle dos parasitas. Entretanto, em geral, a produção oferecida por esses animais, na maioria das vezes, é relativamente baixa. Apesar do reconhecido trabalho de seleção das raças gir e guzerá para a produção leiteira, a população de animais selecionados é ainda muito pequena para atender à demanda de todo o país. Por tudo isso, ao longo do tempo, o cruzamento entre animais das raças zebuínas e taurinas acabou tornando-se a alternativa preferida pelos produtores de leite em busca de menores custos de produção de leite. Adotando essa estratégia de melhoramento genético, o pecuarista consegue reunir vantagens das raças europeias e zebuínas, potencial para produzir leite em boa quantidade, tendo o pasto como principal fonte de alimento, graças a uma maior adaptação ao clima e a uma maior resistência aos parasitas. A estratégia de acasalamento normalmente usada é bastante simples. Utiliza-se touro de raça europeia, em geral holandês, quando a vaca ou novilha tem maior proporção de sangue zebuíno. Ao contrário, utiliza-se na cobertura ou inseminação um touro zebu, geralmente gir e às vezes guzerá, se a vaca ou novilha tem mais sangue europeu. Dessa maneira, evita-se que surjam animais muito apurados, para onde sejam animais muito apurados.